Aqui, pode ouvir o que eu estou falando. Vamos lá. Hora pouco, estava aqui acompanhando, que diz muito sobre essa pergunta que você fez, Marcos. Por quê? Ele comentou que existiam poucos deputados republicanos e a gente viu como estava uma audiência na sessão ali de políticos republicanos participando. E isso porque, apesar de todo o lado positivo dessa sessão parlamentar que está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo em um bad timing, colocando em inglês, num mau momento, porque o Partido Republicano está em franca guerra civil, principalmente na Câmara dos Deputados. Existe ali uma tensão muito grande sobre os interesses do que deveria ser posto em primeiro lugar nas políticas e na liderança. Aqui ele fala que dentro dos Estados Unidos existe agora um problema, digamos assim, um problema dentro dos Estados Unidos. Eu concordo com ele. O que acontece? O Partido Republicano, eles tomaram a casa, eles tomaram a Câmara dos Deputados. Nós temos a maioria na Câmara dos Deputados, mas uma maioria mínima. O Partido Republicano lutou para tirar uma carta e colocar um outro líder. Na minha opinião, aquilo ali já foi um erro. Já foi um grande erro. Porque você não tira o seu líder da casa e você coloca outro. Você negocia com o seu líder. Então, eles cometeram um erro de tirar esse líder e colocar um outro. Eles colocaram um líder que é pior do que o que já estava. Ou seja, o problema é exatamente isso. É quando você, em vez de tentar resolver o problema, você quer trocar. Muitas das vezes, essa troca, você coloca alguém pior do que o que já estava. E esse que é o problema. Então, não existe hoje uma direita americana como existia na época do nosso querido Ronald Reagan. Eu sempre falo para vocês o Ronald Reagan. Quando o Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, aí você tinha o conservadorismo no poder. Eu falei para vocês e muitas pessoas não sabem, por isso que eu repito, o Ronald Reagan foi o presidente que criou aqui nos Estados Unidos o décimo primeiro mandamento. Você tem os dez mandamentos da Bíblia. Ele criou o décimo primeiro mandamento. O décimo primeiro mandamento do Ronald Reagan era que nenhum republicano poderia atacar um outro republicano. Nenhum republicano poderia fazer esse tipo de coisa. Então, a direita americana era totalmente unida. Se o Ronald Reagan falava A, todo mundo falava A. E lembrando a você que o Ronald Reagan foi um dos únicos presidentes na história dos Estados Unidos ganhar em todos os estados menos um. Só teve um estado, que foi Minnesota, que ele não conseguiu ganhar. Então, era uma união total. Hoje você não tem essa união total. Você tem divergências hoje na Câmara dos Deputados. É como se um novo partido estivesse sendo criado dentro do partido republicano. Então, você tem o partido de esquerda, os democratas. Você tem o partido republicano. Dentro do partido republicano, você tem um mega movimento. Quer dizer, é aquele como se fosse o partido do presidente Donald Trump dentro do partido republicano. A esquerda também tem isso. Você tem a esquerda, o partido do Biden, o partido do Obama, o partido do Bill Clinton. Dentro do partido democrata, você tem, por exemplo, Bernie Sanders, que é do partido socialista americano. Você tem AOC, você tem vários outros que são da extrema esquerda que estão dentro do partido. Você tem a esquerda, que é o Biden. Você tem a extrema esquerda, que é Bernie Sanders e companhia. Que tem ali dentro daquela sujeira toda. Então, eu concordo com ele que existe essa divisão. Existe esse problema. Não é que eles estejam discordando em tudo. Mas eles discordam em algumas coisas, tá? Eu acho que ele traz um ponto muito importante aqui nessa análise dele. Vamos lá. Do presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente é republicano. E isso está fazendo com que mais da metade dos republicanos, deputados republicanos, comecem até a desacatar, vamos colocar assim, direcionamentos políticos do próprio Donald Trump. E isso envolve diretamente a questão da Ucrânia. Eu não vejo desacato ao Trump. Eu discordo um pouco com ele aqui nessa situação. Não é necessariamente um desacato ao Trump, uma desobediência ao Trump. Não é exatamente isso. A grande maioria dos deputados que ali estão, seguem a visão do Trump. Existe uma pequena quantia, que são o que a gente chama de rhinos. E eles... Tem muitos rhinos. Mas a maioria dos rhinos, eles sabem que precisam seguir a visão do Trump. Otherwise, eles podem cair. Então, eu não vejo que a maioria... O número é menor esses que abertamente são contra o Trump. Tanto que na votação que nós tivemos aí do pacote de ajuda militar para a Ucrânia e para Israel, isso teve aí uma dissidência muito grande, de mais da metade. Mais de 50% dos deputados republicanos, eles votaram contra a orientação do Trump e da liderança do partido. E isso está sendo encabeçado, inclusive, por alguns... Acho que a principal representante republicana que está encabeçando esse movimento é a Marjorie Taylor Greene, lá da Flop. Olha, aqui nós temos outro problema, né? A... Essa questão de dinheiro, de ajuda para a Ucrânia, ajuda para Israel, isso é muito mais complexo do que simplesmente uma ajuda para a Ucrânia, uma ajuda para Israel, tá? Nós, quase todos os Estados Unidos, concordam em ajudar Israel, concordam em ajudar a Ucrânia. O problema é quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é quando a situação nos Estados Unidos está difícil, aonde o povo americano está precisando de ajuda, e nós continuamos ajudando Israel e ajudando a Ucrânia, entendeu? É tipo, por exemplo, olha a situação do Brasil. Nós temos uma situação muito séria no sul do Brasil agora, uma catástrofe, que precisa de ajuda. Então, imagina se o Brasil, ao invés de ajudar o Rio Grande do Sul, estiver ajudando a Venezuela, Cuba. Então, não é nem questão de ajudar ou não ajudar, é questão de até quando iremos ajudar a Ucrânia, até quando iremos ajudar Israel, até quando iremos ajudar todo mundo, quando aqui dentro nós temos problemas sérios, que precisam de ajuda. Então, esse é o questionamento. Então, não é questão de desobedecer. E havia um acordo, havia um acordo. O acordo era, nós iríamos ajudar a Ucrânia, iríamos a Israel, com uma condição de que pudéssemos fazer algo sobre a fronteira dos Estados Unidos. Esse era o acordo. E aí, o problema foi sério. Então, eu vejo dessa forma. Então, a população americana, ainda que a maioria queira ajudar Israel e Ucrânia, a população começa a ver que está ajudando todos os anos, já são anos ajudando isso, e dentro dos Estados Unidos estão passando dificuldades também. Quando é que ajudaremos os nossos próprios? É isso que é o debate. Se nós fôssemos uma nação que não tem problema nenhum de dívida, poderíamos ajudar a todos e todas. Mas o problema é que quando você ajuda um, você deixa de ajudar o outro. E esse que é o problema que está sendo falado. Então, acho que isso tem que ser colocado aqui nessa questão, né? Órida, tá, mas o que isso tem a ver com a sua pergunta, Marcos? O ponto é, dentro desse cenário, existe uma falta de coesão, e essa falta de coesão dentro do Partido Republicano, quando eles estão com a presidência da Câmara dos Deputados, está causando uma certa insegurança em uma fatia importante, aquela fatia que sempre decide o voto muito próximo às eleições. E apesar do Trump, nas pesquisas majoritárias, ele estar ali com uma boa intenção de votos, isso não necessariamente se traduz numa vitória no colégio eleitoral, principalmente nos estados-chaves. E quando a gente vai olhar essas pesquisas eleitorais, a gente acaba percebendo... Aqui um ponto que eu discordo com ele é essa visão, né? Nos Estados Unidos nós temos o... As eleições dos Estados Unidos são muito confusas, e conforme estiver chegando mais próximo às eleições, eu vou fazer mais e mais vídeos sobre isso, e você vai entender tudo. Mas aqui se chama eleições americanas, né? São eleições, são 50 eleições simultâneas no mesmo dia, né? São 50 eleições. E o voto popular, ele não representa, não quer dizer quem vai ganhar. Quem ganha as eleições americanas não é a maioria dos votos, é a maioria dos votos em cada estado. Então o que acontece? Nos votos populares, provavelmente o Biden vai ganhar as eleições, né? O voto popular. Ah, mas os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é o que a gente chama de uma república. Então a república americana não é a maioria dos votos. O Biden pode ter 3 milhões de votos a mais do que o Trump, e o Trump a si mesmo ganhar as eleições. Essas pesquisas, aí é o ponto que eu discordo com ele, elas indicam mais que o Trump irá ganhar nos estados do que o Trump irá ganhar no voto popular. No voto popular, o Trump vai perder. O Trump está favorito em ganhar nos votos estaduais. Fábio, eu não tô entendendo. Como é que é esse negócio? Pera aí. Os votos não contam, são contos votos colegiais. Isso. Por exemplo, na Califórnia, não importa quantos votos você tenha a mais. Por exemplo, Biden tem 1 milhão de votos, o Trump tem 100 votos, Biden ganha na Califórnia e Biden leva 54 votos. Biden tem 1 milhão e o Trump tem 999 mil. Perdeu por 1 voto. Biden leva 54 votos, Trump leva 0 votos. Os números dos votos que você recebeu na Califórnia, eles não são contabilizados com os números dos votos de Texas e outros estados. Esses votos, eles são simplesmente esquecidos. Uma vez que ele vence na Califórnia, ele não leva os milhões de votos da Califórnia. Ele leva 54 votos da Califórnia. Esses 54 votos irão ser somados aos votos do Texas, se ele ganhar no Texas. No Texas, o Biden perde. Então, o Biden gera 0 votos no Texas. Nova York, o Biden ganha. Então, ele pega os 54 votos de Califórnia, soma com os votos de Nova York, e assim você vai somando pra ver quem ganha presidência. Quando a gente fala aqui que o Trump está na frente, nós estamos dizendo, ao contrário do que o Paulo entendeu aqui, nós estamos dizendo os estados à frente. Não o voto popular. O voto popular, o Trump está atrás. O voto popular, o Trump está atrás. Os votos estaduais que são colocados, os votos colegiais, aí é onde o Trump está à frente. Essa é a diferença. Agora, eu concordo com ele 100%, e venho repetindo isso a você, que não quer dizer que Trump já ganhou esse jogo. Falo pra você repetidamente, não caia nisso de que Trump já ganhou. A disputa, ela está muito apertada. O Biden tem muito dinheiro. Biden tem toda a mídia. Biden tem os advogados do Soros em Nova York querendo prender o presidente Donald Trump. Nós temos o juiz, o Alexandre Moraes, gringo, querendo prejudicar o Trump. Ou seja, a luta ainda está no primeiro round. A gente não pode dizer que o Trump já ganhou essa briga. Está muito apertado. Então, eu concordo com ele. São poucas pessoas no Brasil que vêm falando a você a realidade de que, olha, essa disputa está apertada. Eu acredito que o Trump está na vantagem. Mas é uma disputa apertada. Não existe Trump já ganhou. Não existe isso. Então, eu concordo com ele 100% nesse aspecto. Gosto da forma que ele mostra pra vocês a realidade. Sabendo que sempre está na margem de erro e a vantagem do Trump e nós temos ali um número de indecisos que poderia dar uma vitória pro Biden. Então, existe uma falsa percepção, na minha opinião, olhando as últimas eleições americanas, de que o Trump está tão próximo de uma vitória e o Biden está tão acabado como estão colocando. E isso se configura... Concordo 100%. Essa visão de que o Biden está acabado é uma visão armadilha do próprio sistema. Lembra que eu repito quase todo dia aqui no nosso canal que a astúcia do demônio é fingir que não existe? A astúcia do Biden é fingir que ele é fraco. Que você não perceba que ele está forte. Porque se você percebe, você pensa, você tem a percepção de que Biden é fraco, você tem a tendência de que já ganhou, vai chegar no campo de sapato alto. Vai chegar no final do Mundial igual o Flamengo, cantando musiquinha que já ganhamos antes de jogar a final. Aí levou uma surra num timinhozinho vagabundo. Por quê? Porque o Flamengo entrou de sapato alto cantando musiquinha. E olha que eu sou flamenguista, tá? Mas entrou de sapato alto, vai perder. E a política também tem isso. Quando a gente entra em campo pensando que já ganhamos o jogo, que o adversário é muito fraco, que é onde a gente comete erros e mais erros, e aí o inimigo vai e janta a gente. Então vamos ser humildes, vamos botar o pé no chão, vamos entender que esse jogo ainda tem muito tempo para jogar. É o primeiro round ainda, tem muita porrada para dar ainda, muita porrada para receber. Então o Biden está muito mais forte do que as pessoas dizem que ele está no Brasil. Quando você vê pesquisas onde o Trump está ganhando por seis pontos percentuais, dez pontos percentuais, você vê que os independentes são de oito pontos percentuais, então você vê que o Biden está muito mais forte do que as pessoas pensam. Então a gente tem que entender essas coisas também. numa situação como dessa audiência, onde esses deputados precisariam sim dar uma voz ativa, trazer essa questão que tem muita similitude com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2021, e eles não estão conseguindo perceber isso, porque eles estão presos nessa guerra civil dentro. Alguém falou aqui, o Trump ganhou as eleições em todos os estados. Isso não existe, né? Isso aí, não sei nem de onde a pessoa tirou isso, mas isso aqui é o problema... Já lembra que a própria Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento? Então o povo brasileiro sofre por falta de conhecimento, tá? Trump nunca ganhou em todos os estados, Trump nunca irá ganhar em todos os estados, não existe a menor possibilidade disso acontecer, tá? Não existe. Isso aqui é a pessoa querer entrar no mundo do Nárnia e expor que ela está no mundo do Nárnia, entendeu? Não existe isso. Então as pessoas têm que parar com isso e botar o pé no chão, entender o que é política e parar com esses jogos de Nárnia. O Partido Republicano, no momento... Você está dizendo, Paulo, você está dizendo especificamente. O que eu percebi é que o Partido Democrata, os três representantes democratas ali, estavam extremamente bem preparados, bem preparados para o lado do mal, tá? Aquela discurso do eu e não, de 2018, Bolsonaro, homofóbico, Bolsonaro... Eu concordo com o Adrílis. Vocês têm que encher o saco do Adrílis para ver se ele arruma um cenário, né? Pelo amor de Deus, o Adrílis tem um canal gigante que ele trabalha, faz... Porra, compra um... Faz um cenário aí, pelo amor de Deus. E o Adrílis, ele fala algo interessante que eu falei para vocês. Eu falei para vocês. Quem seguiu a nossa live de membros, você escutou o que eu falei ontem à noite e você viu o resultado hoje. Tudo que eu falei ontem foi o que vocês viram hoje na audiência. A esquerda mandou para os Estados Unidos o caminhão de lixo. O caminhão de lixo veio para preparar os americanos a debater com a direita, que estava chegando brasileira. Muitos desses americanos lixo foram para o Brasil e trouxeram. Aí você fala assim, mas Fábio, eu não estou entendendo. Eu assisti... Quem é que está aqui e você assistiu a audiência? Bota eu. Quem assistiu a audiência? Bota eu. Quem assistiu a audiência? Bota eu aí. Quem assistiu a audiência? Quem é que assistiu a audiência? Bota aí para ver quem é que assistiu a audiência. Então, você assistiu a audiência. E muitos de vocês chegaram e falaram assim, ficaram surpresos, Fábio, eu fiquei surpreso porque a esquerda estava muito bem preparada. Cara, a esquerda se defendeu. A esquerda acusou Bolsonaro. A esquerda disse que Bolsonaro era um golpista. A esquerda estava protegendo o Alexandre de Moraes, dizendo que o Alexandre de Moraes estava protegendo o golpismo. Como é que eles estão tão preparados assim, pessoal? É que exatamente a mesma coisa que aconteceu no dia 6 foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no dia 8. Então, isso não é nada novo para eles. Eles não estavam falando, literalmente, do Brasil. Estamos falando dos Estados Unidos. Eles só mudaram o nome. Essas mesmas pessoas foram as mesmas pessoas que debateram sobre o 6 de janeiro nos Estados Unidos. E o que foi debatido no 6 de janeiro nos Estados Unidos? Foi debatido de que tentaram derrubar a democracia. E que o Biden salvou a democracia. O que está sendo debatido hoje no Brasil? Que Lula e Alexandre de Moraes tentaram salvar a democracia. e de que Bolsonaro ele era um malvadão. Então, eles estão bem preparados. Por quê? Porque é um filme repetido. Eles estão falando de 2006 simplesmente trocando a data. Porque é exatamente o mesmo argumento. Exatamente igual. A esquerda inventou A, a direita mostrou B. Do dia 8, a esquerda inventou A, a direita mostrou B. Então, por isso que eles pareciam estar tão bem preparados e você olhou e foi surpreso. Como que eles sabem tudo isso? É porque eles simplesmente repetiram tudo que eles falaram em outras audiências. Eu falei pra você que essas audiências do Twitter Files já havia acontecido nos Estados Unidos com os Twitter Files americanos. Então, essa defesa, os advogados do diabo, eles simplesmente estavam usando todas as defesas que eles usaram no passado. Era um filme repetido. Era um filme repetido. Era exatamente a mesma coisa. Então, a colocação sempre foi a mesma. Então, por isso que aparentemente eles estavam bem. Mas, eu adorei quando a deputada mostrou a foto do Xandão. Eu adorei. Olha, esse aqui. Mostrou a foto dele umas duas vezes. Ela é sensacional. Ela é sensacional. foi muito bom ver aquilo ali. Foi muito bom ver aquilo ali. Foi sensacional vê-la fazendo aquilo ali. Vamos lá voltar novamente e vamos continuar. Apoiador de assassinatos, de tortura, de genocídio, de ditadura militar. E eu não vi esse mesmo preparo dos deputados. E aí, o Adriles toca num ponto bom também é onde ele falou. Eles conseguiram dizer que é o seguinte, como o Brasil tinha um histórico do golpe militar, eles trouxeram o golpe militar, colocaram como que o Brasil quase voltou a ter um golpe militar e acrescentaram. Então, a única coisa que os deputados americanos fizeram foi pegar o que eles já sabiam do dia 6 e pegar um pouco do golpe militar e agregar aquilo ali com o que eles já usavam aqui nos Estados Unidos. Para isso, vieram os esquerdistas aqui nos Estados Unidos para contrapor ali no caso o jornalista Paulo Figueiredo, o jornalista Michael e o CEO do Rumble. Mais ou menos isso. Vamos lá. Os republicanos estavam falando lá, inclusive o Sherman lá, falando do Elon Musk, a questão dos carros, da legislação, de uma coisa até mais interna americana. E eu percebi essa assimetria. Você acha que os republicanos não compraram ainda essa ideia, que é uma ideia muito cara aos Estados Unidos, também a questão de liberdade de expressão, cerceamento de liberdade. Eles não entenderam bem a questão brasileira, como essa questão brasileira é exatamente como a gente falou, que um laboratório de ditadura para o mundo, inclusive para os próprios Estados Unidos. Então, aqui o Adrílis, ele não percebeu uma coisa que eu venho falando para vocês há muito tempo. Pessoal, o que você está vendo no Brasil é o que nós estamos passando nos Estados Unidos. O que eu falei para as pessoas na live de membro ontem à noite? que tudo que nós estamos passando no Brasil está passando nos Estados Unidos. Então, o Adrílis, ele acha que o Brasil é algo novo e os Estados Unidos olhando isso acham que é um absurdo porque é algo novo. Pessoal, isso não é algo novo. O presidente Donald Trump foi censurado de todas as redes sociais. Vocês lembram disso? o Bolsonaro não foi censurado de todas as redes sociais. O presidente Donald Trump foi durante as eleições censurado em todas as redes sociais. Durante, não, desculpa, quando terminou as eleições. Foi bloqueado de todas as redes sociais. Então, o que acontece? O que nós estamos nos Estados Unidos, você tem a briga daqueles que querem a liberdade, daqueles que querem a censura. Já existe essa briga nos Estados Unidos. Então, quando ele diz os americanos não entendem, entendemos sim. Aqui nos Estados Unidos essa briga está ainda acontecendo. Nós ainda estamos lutando com esse problema. Nós estamos lutando contra a censura. Estamos lutando contra o Twitter file americano. Estamos lutando contra tudo isso. O Mark Zuckerberg teve presente também na audiência antes dessa audiência. Nós tivemos tudo isso acontecendo. Então, sim, eles sabem. Agora, eu gostei muito do que o Paulo Henrique falou aqui. Eu acho que é um ponto que eu falo muitas vezes e é bom de ouvir outras pessoas falando aquilo que você sempre fala. Eles entenderam, Adriles, só que eles não conseguem enxergar alguns problemas sérios que estão acontecendo. Inclusive, é um tema de debate frequente que eu tenho com o meu amigo Marcos Schottges, que hoje boa parte da direita americana como uma parte da direita brasileira ela cai no ponto da desinformação russa. E, cara, isso aqui é o que eu falo todo dia e encho o saco de vocês. É o que o Paulo Henrique falou aqui. A direita americana, a direita brasileira cai no conto da fada, da mentira russa. Os russos são conhecidos mundialmente por isso. O comunismo russo e, quando você fala de Putin, o Putin é especialista em formação e desinformação. E o Putin, presidente, ditador, ele consegue jogar isso para o mundo todo e fazer a direita acreditar na mentira de que o Putin está lutando contra os globalistas. eu perdi cabelo tentando abrir a mente do brasileiro de que o Putin não está lutando contra o globalismo malvadão. Eu perdi cabelo, perdi paciência, perdi inscrito. Porque as pessoas não... O trabalho russo de manipulação é o trabalho mais bem feito no mundo. E o Lula usa o mesmo sistema de manipulação no Brasil. A Globo usa o mesmo sistema. E eles estão sendo manipulados. Então você vê brasileiros, muitos brasileiros que, graças a Deus, nosso canal conseguiu abrir a mente de milhares, mas ainda temos milhões que ainda estão caindo na mentira de que o Putin está lutando contra os globalistas malvadões. E nos Estados Unidos também temos esses. Enganados. Já debati com vários gringos que não conseguem entender quem o Putin realmente é. Não conseguem entender. É uma coisa assim... Cara, eu estava debatendo com um gringo outro dia e debatendo com ele sobre essa situação do Putin. E ainda que ele, pela história nos Estados Unidos, ele não pode estar do lado do Putin, no seu subconsciente, ele está. Ele está do lado do Putin. E é inacreditável você conseguir tirar isso da cabeça de um gringo, de alguns gringos, obviamente, e de alguns brasileiros. A mesma coisa que é um absurdo de você ver crianças indo na universidade gritando pró-ramás, quem é que acha que é um absurdo? Vai no comentário e diz para mim, Fábio, cara, isso é um absurdo. Fábio, quando eu vi os universitários americanos indo nas universidades fazer protesto pró-ramás, eu achei que foi o maior absurdo que eu vi na minha vida, na minha vida, o movimento LGBT pró-ramás, mano, mano, o movimento LGBT pró-ramás, eu falei, mano, não dá, não dá, dá vontade de desistir. Volta, Jesus, volta. Não dá, mano, movimento LGBT pró-ramás, como é que não fala um palavrão na hora dessa? Como não falar um palavrão? Explica, como é que eu falo para não falar um palavrão quando você vê movimento LGBT pró-ramás? Como não falar um palavrão? Agora, você não vai gostar. Mas esse absurdo do movimento LGBT pró-ramás é o mesmo absurdo quando alguém de direita diz que é pró-Putin. É o mesmo absurdo. Aí você não gostou, né? É o mesmo. É o mesmo absurdo, exatamente igual. Exatamente igual. É o mesmo absurdo. Mas, tem gente que continua sendo de direita pró-Putin. E existe uma influência muito grande desse lado, onde eles acreditam, eu vi o Didi, inclusive, estava falando de globalistas, etc., e eles caem nessa história de que o Putin está enfrentando os globalistas como uma espécie de salvador do Ocidente. e isso coloca os republicanos em diversas contradições. E essas contradições, elas estão rachando o partido por dentro, o Trump, ele está começando a ter problema para controlar o movimento MAGA, que de certa forma foi ele que criou, ele é o principal cabeça disso, e eles estão mais preocupados em verificar se eles vão seguir com a agenda de apoios que os Estados Unidos precisam dar para Israel, para a Ucrânia no momento, e de um outro lado, que é uma facção maior dentro do Partido Republicano, querem resolver o problema da fronteira. E os dois problemas são graves. Então, não existe espaço no momento, dentro dessa guerra civil do Partido Republicano, para olhar para essa questão do Brasil com mais carinho, com mais... E por que os democratas olharam com tanto carinho para essa questão, a ponto de ensaiar um discurso em uníssono dessa audiência? Porque o Partido Democrata, ele faz parte de diversas coalizões internacionais que entregam tudo isso pronto na mão deles. Não é só uma questão de... E aqui a gente responde, Adrílis, Adrílis, é porque o Partido Democrata, eles estão... Tudo isso já foi feito, né? Esse trabalho do dia 6 foi feito. Então, eles só trocam o dia 6 para o dia 8 e eles falam exatamente as mesmas coisas que eles falavam um ano e meio atrás nas audiências aqui nos Estados Unidos. por isso eles estão tão, assim, bem preparados. ...soria parlamentar. Isso é... O Marcos até citou o meu livro. Está vendo a organização da esquina? Sim, eles têm uma organização muito grande e tem alguns grupos internacionais que auxiliam nisso. Então, o próprio Partido das Sombras, que é a mão do Soros, que opera, boa parte do Partido Democrata hoje, possuem diversos... Vocês viram que quando o Paulo Figueiredo citou o Jorge Soros, eles... a bruxa lá, a bruxa do 71, ela disse que o Paulo Figueiredo estava sendo antissemita? Você viu isso? Inacreditável, né? Não sei se você reparou essa parte. Talvez essa parte eu não estava traduzindo ainda, eu já estava... nem lembro mais, mas foi... Eu reparei essa parte, quer dizer, brincadeira, né? Os think tanks que são ligados inclusive com think tanks do Brasil, que recebem apoio do senhor Jorge Soros, que conseguem até selecionar, eu não posso afirmar que a pessoa que estava lá foi selecionada por esse centro de comando, mas é muito possível que se for investigar, você vai encontrar alguma ligação com alguma alguma empresa aí do terceiro setor, alguma ONG, por exemplo, que tenha indicado ele para fazer essa representação aos democratas, como ali um convidado dos democratas. Nós temos, por exemplo, ligado ao senador Bernie Sanders, que acabou de sair do Partido Democrata, mas é extremamente alinhado, é internacional progressista, ao qual está ligado diversos... O Bernie Sanders é o Partido Socialista americano, tá? Ele é um socialista declarado e olha que ele quase foi escolhido para candidato à presidência. um socialista declarado. Parlamentares brasileiros, representantes políticos do partido que hoje comanda o Brasil, pessoas do judiciário, entre vários países. Então, existe uma coordenação internacional que coliga toda essa narrativa, esse discurso. Por isso que nós vimos um alinhamento tão forte, tanto do discurso do 6 de janeiro sendo importado para o Brasil, quanto agora, nesse momento, entre a mesma narrativa parecia que estava pronta, houve um preparo, mas na verdade a deles, óbvio que houve um preparo situacional do que aconteceu no Brasil, mas o discurso já estava na ponta da língua. O discurso já estava na ponta da língua porque é o mesmo discurso. Então, eles só botaram, como muito bem o Paulo falou ali, eles só botaram a questão é situacional, foi a situação, situacional, é a situação Brasil. Eles pegaram o discurso dia 6, trouxeram para o Brasil. Então, por isso que foi tão fácil para eles defenderem e foi tão fácil para a direita. Agora, Fábio, então, o que vai acontecer agora, depois dessa audiência? Bom, o Alexandre de Moraes vai ser preso, o Alexandre de Moraes vai ser impetimado, o Lula vai ser preso, o que vai acontecer? O Paulo Figueiredo explicitamente pediu para que haja sanções contra certos indivíduos e o representante republicano disse que sim, obrigado pelas suas colocações, nós vamos ver isso. Então, existe a possibilidade de sanções futuras? Claro que sim, mas nós precisaríamos que o presidente Donald Trump ganhasse as eleições. Se o Trump ganha as eleições, eu acho que nós estaremos mais próximos a sanções, a indivíduos, indivíduos que estão participando de todas as coisas. Eu acho que a direita foi boa, eu acho que eles erraram alguns pontos, eu acho que eles podiam fazer melhor, por exemplo, sempre nós fizemos um pequeno estúdio, o estudo que eu vou mandar para vocês depois, o pessoal que são membros, é sobre o Brasil sendo uma democracia híbrida. Eu acho que se eles usassem a democracia híbrida ao invés de ditadura, seria muito melhor colocado, e também nós poderíamos ali ter falado mais sobre, por exemplo, os navios, aonde o Lula aceitou os navios iranianos, e tentar colocar a esquerda na parede, porque a esquerda pode dizer que tudo ali é assim porque eles estavam tentando salvar a democracia. Se você fala, ué, salvar a democracia trazendo navios iranianos que eles já sofrem sanções, aí a esquerda ficaria numa sinuca de bico, porque tudo que a esquerda americana fez era tentar conectar que todas as ilegalidades do Alexandre de Moraes, todas as ilegalidades do Lula, elas tinham um motivo pelo qual elas foram feitas, ou seja, eles tentaram justificar as ações ditatoriais, porque se não fossem feitas, a ditadura iria governar. Então, se eles usassem o termo dos navios, por exemplo, então, eu acho que quebraria um pouco essa barreira, onde eles olhavam e falavam assim, porra, e agora? Tá bom, é para salvar a democracia, tudo é para salvar a democracia. Então, e os navios iranianos? Chegaram para o Brasil também para salvar a democracia? Então, ali eles ficariam encurralados, porque nem a esquerda americana protege quando você fala em navios iranianos. Então, eu acho que a direita brasileira ela ficou jogando Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e Brasil. A esquerda americana ela protege os Estados Unidos e ela protege o Brasil. Se nós tivéssemos jogados países como o Irã, aí a esquerda ela se distancia do Irã. ou se nós tivéssemos jogado a Rússia mais vezes mostrando que o Lula está colado com a Rússia, que o Lula manda cartas para a Rússia e bota a carta em sigilo para que a gente não saiba a amizade que eles têm, isso aí a gente faz com que a direita, a esquerda americana se distancie da esquerda brasileira. Então, eu acho que faltou isso, faltou jogar no meio da conversa aquilo que a esquerda americana tem medo que era a conexão do Lula com a Rússia, a conexão do Lula com o Hamas, a conexão do Lula com o Irã, a conexão desse sistema e mostrando daí a ditadura que está, eu acho que faltou mais disso, porque deixaria a esquerda americana sem poder defender, porque eles não defendem a Rússia, não defendem o Irã, não defendem o Hamas. Então, eles ficariam com uma posição bem difícil, eu acho que isso aí foi o que nós pecamos um pouco e é onde eles falam que nós não estávamos tão bem preparados como a esquerda, porque o trabalho da esquerda é muito mais fácil, né? É só xingar, xingar, xingar e mentir, 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 o que eles sempre fazem. Então, acho que esse é o nosso ponto aí que a gente tem que botar e entender o que aconteceu. goleidão agora com o seu toy, goleidão com o seu toy, goleidão, Pug, goleidão, Pug. O Pug adora aquele toy ali. O Pug gosta, o Popes gosta, a Luna não gosta não. Ah, tá bom. Então tá bom, galera, foi aí, já conseguimos aí, tá bom, tchau, tchau, galera. Ah, meu Deus, então Deus abençoe, galera, tem um dia maravilhoso aí, a gente tentou aí traduzir o melhor que a gente pôde, né, e é complicado. A pessoa perguntou, Fábio, mas é difícil aprender inglês? Olha, é difícil, depende de cada pessoa, se você realmente colocar o sacrificar, botar o tempo, você aprende, tudo é possível, tá? É só você botar ali, tentar realmente fazer esse trabalho, tá bom? Então Deus abençoe a todos aí, talvez voltaremos hoje à noite pra falar mais do que tá acontecendo, no nosso querido Brasil, tá? Virar repercussão, o que tá acontecendo, tá bom? Então Deus abençoe a todos, tchau, tchau, galera, vejo vocês mais tarde, um abraço. Tchau,